Fala galera, Cristiano Felice aqui. Hoje na NBA Store de Ribeirão Preto, me colocaram para ser vendedor da loja. Vamos ver se o pessoal vai me reconhecer. Bora. Olá. Tudo bem, e você? Bem-vindo, NBA Store de Ribeirão. Obrigado, prazer. Vou te dar uma camiseta para você ficar uniformizado e a gente vai rodar pela loja. Bora, devidamente uniformizado. Vai ficar junto. Eu acho que você consegue me ajudar tirando o pó da cesta, da tabela perfeita, por favor. Bora. De onde? Lá de cima? Lá de preta, por favor. Que isso, hein? Nato, filho. Que vassoura que é essa? É, isso aqui é facinho. Não sei nem como é que chama, mas... As vassouras normal? Não. Aquela é terror. Vem. Queria que você fosse o primeiro a comprar. Essa camisa é bonita. Quer provar? Experimentar? Quer. E aí? Essa tinha que ser G? Você tá em Chicago, né? Eu tô em Chicago. Eu vou ficar aqui hoje, ajudando pessoal. Caramba. Mas, cara, bom, prazer em você ver. 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 De busto? É. Só essa mesmo? É. Essa camisa. Agora dobra até o final. Ah, profícia. Ó. Lá em casa não acontece, mas aqui acontece. Acontece especialmente por vocês. Vem. Precisa do que? Pô, você tem uma camisa do G? Assim, de precinho um pouquinho. Precinho um pouquinho abaixo do que? Aí tem essa aqui que parece um pouquinho com a camisa que a gente treina. Ah, é? Aham. Tem bolinha. Tem chaveiro. Tem capa de celular. Ah, bota o chaveiro. Chaveiro? Cara, obrigado. Boa sorte em você lá. Obrigado, você também. Esse foi o meu dia. Como vim dizer aqui na NBA Store em Ribeirão Preto. Espero que tenham curtido e ficam ligados na NBA Freestyle.